Boa tarde a todos, eu Helene de Araújo aqui com vocês pelas ondas da Vibe Mundial E hoje eu tenho uma convidada assim muito especial Que é a Tainá de Araújo, mãe Nini, que por acaso é minha filha E faz aniversário hoje É, tá até musiquinha ali Boa tarde, gente, tudo bem? É, Tainá completa aí 21 anos, né? E olha, amor, é pra você, filha É, é isso Olha, eu tô aqui na Mundial já A gente tava falando aqui com o pessoal velho de casa, né? Com o André, com a Edna Desde 93, né? A gente tá aqui na rádio E a Tainá nem tinha nascido, né? Ela nasceu em 2002 Mas ela acompanhou também a rádio Porque vinha aqui de pequenininha Deixava com a babá, né? E um dia teve até algo interessante Que ela, você sabia, André? Ela tirou a rádio do ar Agora eu posso contar A Sinira é uma senhora, né? De idade e tal E a Tainá com 4 anos, né? Super, né? Energética O que aconteceu? Ela foge da babá E entra no estúdio Mãe! Daí teve que tirar a rádio do ar Rapidinho Enquanto eu saia do estúdio Aí o operador tirou assim, né? Aí eu peguei E tudo bem Acontece, gente, acontece Mas eu tinha 4 anos 4 anos, né? E tudo bem Ah, deu um problema técnico aqui, gente Já voltamos, né? Foi rapidinho, né? Você lembra desse dia? Foi Bem vagamente Bem vagamente Bom, é isso Então tem muita história Pra contar nessa rádio, gente Muita história O nascimento da Tainá Deixa eu contar já Que hoje é aniversário dela Há 21 anos atrás Há 21 anos atrás É, o que acontece? Eu tinha programas Aqui na Mundial ao vivo, ok? Foi uma sexta-feira E... Das 9h30, 10h da manhã Era o horário do meu programa 9h30, às 10h Aí entrava o Gasparetto Das 10h às 11h Faz tempo, né? Aí estoura a bolsa Às 6h da manhã Justo no dia do programa Que eu não tinha gravado Eu falei Ah, não vai nascer Justo no dia do programa, né? Aí eu aviso o Toninho Toninho E agora? Se vira aí, cara Né? Porque eu vou estar lá no hospital E o nascimento dela Praticamente foi ao vivo Por quê? É... O Toninho, então Das 9h30 às 10h Eu já estava lá no hospital, né? E... Ia ser cesárea É... O Toninho fez um especial Foi muito lindo Ele contava Contou as historinhas Do meu livro Eu tenho um livro Para crianças, né? Histórias para a sua criança exterior Colocou música de criança Contando as historinhas E lá do outro lado No hospital Na Promatri Né? Que é aqui perto Da rádio É... A médica Que é a doutora Giuseppina Guglielmi Que eu, inclusive Eu conheci por causa da rádio Ela foi numa viagem nossa Fiz amizade com ela E ela que fez o parto Da Tainá E ela era ouvinte do Mundial Ela ficou muito emocionada Então imagina eu lá Esperando Na sala, né? Para fazer a cesárea E ela emocionada Eu lembro que ela foi para o banheiro Chorando E falou assim Eu não vou conseguir fazer esse parto Que lindo, né? E por isso que eu falo Que foi ao vivo Nós esperamos acabar o programa Às 10h Lá na... Ouvindo a Mundial E o Toninho falando Que a gente estava lá, etc E aí, então Por isso que ela nasceu 10h19 da manhã Porque a gente esperou Terminar a rádio O programa Para fazer Para fazer o nascimento dela Que foi cesárea Então foi ao vivo Foi muito lindo, né? Um momento muito especial E a Tainá Então, né? Então, minha mãe falou Que a primeira vez Que eu vou aparecer na rádio Não é Eu já invadi a rádio Já nasci com a rádio É verdade É ao vivo Então você faz parte Dessa história, Tainá E foi muito lindo E foi um momento maravilhoso Imagina A Júzia, minha amiga E você Foi em dolor, né? É Aí as contrações, né? Eu falava assim Júzia Porque não teve Assim Tinha contração Mas não tinha dilatação Então por isso que teve Ter cesárea E a Júzia Você não está sentindo dor? Eu falava Não Mas minha respiração Está esquisita Olha que legal Minha barriga está ficando dura Olha que legal Minha barriga dura Ela olhava Você não está sentindo dor? Eu falei, nesse momento de luz Eu não sentia dor Foi muito mágico isso, né? E eu podia morrer naquele momento Eu não queria, claro Mas eu estava numa luz Tão grande, né? E foi assim que aconteceu E eu não sentia dor E eu achava engraçado A barriga ficar dura Foi muito interessante isso, né? Os anjinhos estavam presentes E aí a Tainá cresceu Está aqui hoje com 21 anos E hoje Ela está fazendo faculdade de turismo E ela veio aqui Para fazer um quadro novo Na Mundial junto comigo Que vai estar falando Sobre as viagens Então No momento aí Eu estava Vai falar Viajando como o vento, né? Livre como o vento, né? Hoje até me veio A sua inspiração Vindo para cá A gente estava conversando Assim Nossa Livre como o vento Nossa Isso é muito eu, né? E muitas pessoas Que têm esse espírito Porque tem algo mais livre Do que o vento O vento não tem direção A mim falaram assim Não, o vento sempre vem Numa direção Onde? O vento vai para cima Para baixo Ele vai para onde ele quer Ele é livre, né? E isso lembra A nossa alma Da liberdade de ser Aliás, meu primeiro livro Já leva esse nome, né? Liberdade de ser A liberdade de ser Quem você é Então, eu acredito Que a espiritualidade Se tem algo sagrado É a liberdade De ser quem somos Isso a gente não pode Abrir mão na vida É ser Ser você Ser único Ser o ser que você é Então, se todos Ao seu redor forem verdes Você tem o direito De ser cor de abóbora Lilás, né? Que tem tudo uma ética De uma consciência cósmica Com certeza Isso é importante Mas a liberdade É algo assim Nossa, inegociável É claro que nós temos A cultura A qual pertencemos Onde há regras Dependendo do país Que você vive Você tem que seguir a cultura E olha Até que eu dou uma dica Para você Você que viaja, né? Também A gente nunca deve ir Contra a cultura De um país Você sempre vai perder Tá? Porque isso é muito forte É muito enraizado Então, tem que ser respeitada Você está no Brasil Tem algumas regras Você está no outro país É diferente Você respeita Sempre Então, quando eu falo Liberdade de ser quem você é Respeitando a cultura local É inteligente Não vai para uma aldeia indígena Contra a cultura Sabe? Você tem que respeitar A cultura do local E se adaptar E se moldar Assim como a água Se nós aprendemos Com o vento A liberdade Com a água Nós aprendemos A nos moldar A realidade Olha que lindo, né? Então, a água também Tem um ensinamento E é legal Quando a gente aprende isso Porque com a água Também Quando vem uma crise Como vem a pandemia Tudo A gente Se tendo flexibilidade De nos enquadrarmos Na realidade do momento Às vezes a gente Tem que diminuir E se enquadrar Num recipiente menor Como aconteceu Todo mundo em casa Foi muito chato, né? Essa coisa da pandemia Ainda mais para os jovens, né? De ficar ali E também a expansão Olha quanta coisa linda Que a água nos ensina Ah, e principalmente A superar os obstáculos Quando a água vem Imagina o riacho Lindo, encantado Aí a água vem E encontra uma pedra O que ela faz? Ela Ela vai Ela contorna Aquela pedra Ela fica brigando com a pedra Ela vai contornando O rio faz isso E com essa sabedoria Ela chega no mar Onde elas Todos os rios se reúnem Na grandeza do oceano Então, uma das sabedorias Que precisamos ter Além da liberdade do vento É a sabedoria da água E já que estamos nessa metáfora Vamos ver o que o fogo Tem a nos ensinar, né? E o fogo? O fogo lembra a Fênix, né? Que mesmo quando tudo Está em chamas Ou em cinzas, né? Se ficar pelo menos Uma fagulha Uma fagulha da Fênix Isso no filme da Malévola Da Disney Malévola 2 Quem não assistiu, assista Tem um ensinamento lá Que aí a rainha Má lá Destrói a Malévola E você acredita Que ela morreu Já estou dando spoiler Tem que assistir, né? Sinto muito Mas a metáfora é que Mas ali está tudo A gente fica até triste Porque a Malévola Apesar dela ser ruim Ela também tem um lado Muito bom Assistir o filme Assim como nós, né? A gente tem aí as polaridades A luz e a sombra Enfim Mas tinha lá Uma centelha Tinha uma chama Aí mostra, sabe? Aquela faísca Plim, plim Acendendo assim E daqui a pouco Aquela chama vai Vai Expandindo Ali Daqui a pouco Surge uma Fênix Que é a Malévola Que ela renasce Das cinzas Tal qual Fênix E muito mais forte Destrói a bruxa A rainha Má E joga ela lá de cima Aquela coisa toda, né? E ela é triunfante Então o fogo Ele transmuta Faz renascer Das cinzas O nosso ser Que é o renascimento Espiritual Que tem a ver Com a Fênix Quantas vezes Você não precisou Ser Fênix Na vida E o desapego Também, né? O desapego Do velho eu Para a reconstrução Do novo eu E se a gente Fica apegada Ao velho eu De repente Aquela experiência Já se foi Você já aprendeu Tudo que tinha que Aprender a respeito Está na hora De renascer Na vida Então o fogo Nos ensina E qual agora? A terra A terra Terra Gaia Gente Que coisa linda Planeta Terra Tem muita coisa Difícil Mas tem muita coisa Boa também A terra Você vê que coisa Linda Quando você coloca Ali uma semente Ou planta uma grama Você já reparou Que a grama Ela cresce Entre aspas Sozinha No tempo certo Das coisas que são É um ensinamento Também A germinação Você não fica assim Vai logo Vai logo o grama Cresce rápido Cresce rápido Vai logo flor Floresça rápido Não Tudo tem seu tempo Certo Nas coisas Então Um dos ensinamentos Da terra É a sabedoria Da germinação Que quando plantamos Uma semente na terra Tem um tempo Para as coisas Evoluírem E desabrocharem Assim como dentro De nós Quando plantamos algo Dentro do nosso ser Onde há um terreno Fértil Há uma boa vontade A sabedoria De levar aquilo adiante A proatividade A força E aí a semente Tem um tempo Para florescer Isso se aplica A aspectos De talentos internos Como A você começar Um negócio Ou começar Uma escola Um estudo Você não entra No dia E já está formado Seja o que for Existe um tempo E é essa germinação E também acreditar Que aquela pequena semente Desse tamanhico Pode virar uma árvore Frondosa Com várias outras sementes Então não duvide Dos pequenos começos Não duvide É Às vezes alguém Chega com uma ideia Fala assim Ah, estou com esse projeto Né, tal E você fala Ah, imagina Você Calma lá Disney começou A pequena A Apple começou Na garagem Etc Etc Então quando você Tem um sonho E diz Ah, isso não é pra mim Eu pergunto Será que não? Será que Como assim? Não duvide Dos pequenos começos Tudo começa ali Sabe? Com uma sementinha E você vai nutrindo E você vai regando Você vai colocando Os nutrientes certos Esperando o tempo certo Das coisas Então A terra Gaia Mãe terra Pachamama Sagrada Que nos acolhe Precisamos reverenciar Essa oportunidade De estarmos aqui Nessa grande escola Da vida Tá? E não só isso A terra também É estrutura Onde a gente pisa Poxa É verdade Onde a gente Não pode plantar Uma semente Mas tem que ter Fundamento Tem que ter Um lugar pra pisar A gente pisa na terra Que dá as coisas Aliviadas Às coisas concretas Matéria na vida Então aí Viajamos aí Pelos Quatro elementos Quatro elementos E Tainá Vamos falar um pouquinho Das viagens A Tainá agora Tá fazendo faculdade De turismo Gente Que lindo Né? Mamãe feliz Mas ela podia escolher O que ela quisesse Eu falei A vida tá aí Né? Mas é claro Que a gente gosta De ficar Quando segue as pegadinhas Assim Mas o importante Você tá bem Né? E aí conta Tainá Como é que é Essa experiência Você que viaja Desde que nasceu Gente Primeira viagem Da Tainá Tainá Foi pra São Tomé A última viagem A última viagem Que eu fiz Também foi pra São Tomé Agora em abril E nós amamos A gente ama São Tomé A gente ama São Tomé Mas enfim Consciência cósmica Turismo Boa tarde gente Primeiramente Eu não dei oi Né? Isso Então A gente vai ter próximos roteiros Agora a gente vai ter Uma saída Pra São Lourenço Mas a gente já tá Com as vagas esgotadas Infelizmente Ou felizmente Né? Mas a gente vai ter Outros passeios O próximo vai ser No dia 4 A 6 de agosto Pra Águas de Lindóia Né? E vai ser muito legal Acho que muita gente Já foi Muita gente que não foi Pode ir também E vamos fazer O circuito das águas Vamos pra Águas de Lindóia São Lourenço E Monte Sion Vão ser 3 dias Muito legais Com a saída Sexta de manhã Caso não caiba No seu bolso Essa viagem Ou você não tenha Teico Porque trabalha E pega a sexta de manhã A gente também tem Os passeios de um dia Os próximos vão ser Em Cunha No dia 20 de agosto Um domingo Né? Com a saída de manhã E o retorno à noite E também a gente vai ter A Expo Flora Em Olambra No dia 27 de agosto Né? Que a gente tava falando Aqui dos elementos Até Elemento Terra As flores Demorou tanto pra crescer Agora a gente pode Celebrar as suas flores Né? É um lindo Você pode comprar As florzinhas pra sua casa Mas as duas tem flores Né? Porque É verdade Cunha tem o lavandário Tem o lavandário Uma experiência muito legal Né? Milhares ali de pés De lavanda São mais de mil pés Com certeza Mas é um... Não sei se... Não, acho que é mais de 14 hectares De lavanda É muito lavanda Você olha 360 Tem uma lojinha lá Que tem uma lojinha Que tem perfume de lavanda Sabonete de lavanda Manda de lavanda E o sorvete de lavanda Gente, que é a minha parte preferida Eles agora expandiram a sorveteria lá Tem chocolate com lavanda É lavanda Tem várias coisinhas E é muito gostoso, né? E qual... Então Essa é do lavandário Que dia que é? Dia 20 de agosto É um domingo? Domingo Tá, bate e volta Bate e volta E o embarque é onde? Todos os embarques Acontecem na Estação Vergueiro No Centro Cultural Que é o Centro Cultural São Paulo Que é a próxima Estação Vergueiro É 100 metros andando É do ladinho mesmo E esse outro bate e volta Que é pra Expoflora Que dia? 27 de agosto Também é domingo Domingo Tá E é lindo a Expoflora Que pra quem não foi, né? Em Olambra Que no final Lá por volta das 5 da tarde Eles Tem o tulipo Né? Que é o mascote É uma tulipa Em formato de personagem, né? Todo laranja Bem lindinho Aí ele sobe E tem um canhão Lá em cima Onde Embaixo fica Nossa Centenas de pessoas Forrado Muita gente embaixo Ele lá em cima Com um canhão Onde ele vai disparar Pétalas de rosas E nós embaixo Tentamos pegar essas pétalas Né? Com música É emocionante Emociona Quando você pega a pétala Você pode fazer um pedido Um pedido Não é tão fácil pegar a pétala Apesar que são muitas pétalas Mas tem muitas A primeira vez Eu fiquei frustrada Eu não peguei nenhuma Mas na outra Eu peguei a manha Aí no ônibus A gente até ensina Aí a gente vai conseguir pegar É segredo É segredo A gente conta no ônibus Tá bom? Então consciência cósmica Turismo Qual que é o diferencial Das nossas viagens A consciência cósmica Né? Dessa consciência De ampliação mesmo O diferencial É tudo Né gente? A gente Falaram pra gente Que é muito diferente A gente é muito organizado Isso o pessoal fala bastante Tô falando aqui Dos clientes E o que a gente busca É trazer alegria Além das viagens Conhecer com alegria Voar que nem o vento Mas pra uma direção De amor e paz Sabe? É E pra você Tem a oportunidade De criar memórias preciosas Que vão aquecer seu coração Fazer novas amizades E sai da zona de conforto Meu amor Minha amiga Meu amigo Sai da zona de conforto Né? Porque tem um mundo ali E o que se leva da vida É a vida que se leva De repente Ai mas eu vou sair de casa Vou conhecer gente nova Eu vou sozinha Ué Faz novos amigos Você acha que todo mundo viaja Alguns viajam com colegas Mas assim Eu digo que uns 30% a 40% do ônibus É normal As pessoas irem sozinhas Né? E aí a gente no ônibus A gente já organiza Falar Esse aqui tá junto com esse Esse aqui é casal Papapá Esses aqui tão sozinhos Então senta com a colega E aí acaba fazendo Amizades novas Também É uma oportunidade Bem legal E qual que é o WhatsApp? Né? Porque se eu quero viajar Como é que eu faço? Então Pra entrar em contato com a gente É pelo WhatsApp Você vai ser atendido Por uma equipe gigante Composta entre eu e minha mãe É Mas é uma boa equipe É uma ótima equipe É E o WhatsApp é a 11 Né? DVD 11 967493971 967493971 É isso Ou o site Ou o site Conscienciacosmica.tur.br Ou Conscienciacosmica.com.br E você clica lá em viagens Tá bom? Então Então Nunca é tarde Pra você se reinventar Sair das ruas Dar muitas risadas Né? Ter momentos inesquecíveis Também E agora Tô falando pra vocês No começo do programa A A doutora Josepina Guglielmi Né? Que fez o parto Da Tainá Eu conheci ela onde? Nas viagens Nas viagens, né? Eu lembro até onde eu tava Eu tava ali na cachoeira Véu de Noiva Em São Tomé Em São Tomé das Letras Aí eu conversando assim Né? Que eu sou faladeira Comunicadora Gosto de falar Falei E aí E aí Que que você faz Conversando Eu tinha uma energia Tão doce Ah Eu sou Médica Obstetra Falei Que lindo Você traz crianças ao mundo Aí no ônibus Eu falei pra Eu falei Peguei o microfone Falei Gente Eu gostei tanto da Josepina Quando eu tive um bebê Nem tava grávida Você vai ser a médica, né? Aí Ela assim Ai mesmo Né? Tal E no fim Virou uma grande amiga, né? E um beijo pra Josepina Vou mandar o programa pra ela depois O link aqui Que vai ficar no Youtube também Aliás No Youtube Eu convido vocês Pra visitarem o nosso canal Que aí você entra lá Youtube escreve Espaço Consciência Cósmica Nós estamos colocando Além dos programas, né? Também Aulas do professor Adhemar Ramos Que esteve em nosso espaço Durante dez anos Espaço Consciência Cósmica Continua ali firme Estamos ali Atravessamos aí Um furacão da pandemia Eu falei E agora? Socorro Vamos conseguir ou não Mas estamos lá Com as raízes firmes, né? Então a gente continua E as aulas do professor Adhemar Ramos Toda quinta-feira Às vinte horas O Tony Mainini Coloca lá Pra gente, né? Que ele que edita os vídeos E ele que ficava com a Adhemar Que por acaso é o pai da Tainá Por isso o Mainini Por isso o Mainini A gente tá colocando lá Uma aula por semana Então tem muita coisa boa Muita coisa boa Tem um sobre Atlântida Que tá tendo assim Uma visualização muito grande, né? E o professor a gente adora ele, né? Todo mundo que a gente fala aqui, né? Eu falei, o André já fez uma carinha assim Ah, que saudade Aliás, ele deu o carrinho de bebê Pra Tainá Quando a Tainá nasceu Olha só a história Pra gente ele era um pai lá, né? Infelizmente ele faleceu Já tem onze anos já Foi em dois mil e dois Mas continua em nossos corações, né? E presente sempre A gente, assim Eu chamava ele E a Tainá Ela vinha me fazer pergunta nas viagens, viu? Viu, André? Tava lá na... Ela era pequenininha Pergunta de criança Pergunta de criança Que quando ele faleceu Ela tinha uns oito anos Então eu viajava direto com ele Lá pra São Tomé, né? Aniversário do Ademar A gente celebrava lá também Com os alunos Ô mãe, não sei o que lá Eu falei assim Ah, Tainá Pergunta lá As perguntas dela Pergunta lá pro professor Google Que ele sabe tudo Aí ela professora Ademar, né? E ele sabia muita coisa É isso, né? Mas a vida é assim Encontros e despedidas E acho que tá tudo certo Na verdade, né? E vem viajar, gente A vida é curta demais Pra ser desperdiçada, não é? Então vamos viver isso E guardar as experiências Curta a vida Porque a vida é curta Isso É isso? Eu tenho outra O que se leva da vida É a vida que se leva É por aí Então, né? Vamos viver com mais entusiasmo Com certeza Cosa para turismo Há mais de 20 anos Aí com vocês E agora No novo momento É verdade No novo momento De crescimento E expansão também Pro ano que vem Nós vamos ter Turquia Na segunda Segundo Em outubro Outubro de 2024 E A Metista do Sul A Metista do Sul também Maravilha Março Peru Em Segunda quinzena de maio Com o professor Lárcio Lárcio Fonseca Tá? Também é um grande amigo nosso É isso, pessoal Então o programa Tá terminando Tá chegando ao fim Então eu deixo aqui O meu Meu abraço pra vocês Né? E fiquem Na luz E até a próxima Obrigada, Tainá Pela participação E de novo Dá aí o WhatsApp do turismo Tá bom, gente Mais uma vez Né? WhatsApp do turismo Para as viagens Para a gente aproveitar Isso junto E se você tiver vontade De conhecer a Liane Ela sempre tá lá É 11 967 49 3971 Consciência cósmica Consciência cósmica Turismo E o site é Consciência cósmica .com.br Ou você vai na área de turismo Consciência cósmica .tur .br Tá bom? É isso aí Muito obrigada E eu encontro você Nas estradas da vida Um beijo Até mais